Queridos amigos e amigas de fé, que nos acompanham pela web radioativa Comunicações, pelo nosso YouTube, página paróquia Santa Rita de Cássia, pelo Face, Nelson Souza e programa Encontro com Deus. Graça e paz a você neste momento. Nós estamos vivendo o 16º domingo do tempo comum. E podemos dizer assim numa frase, resumindo toda essa liturgia desse final de semana. É a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus que nos faz viver. Isso já serve para a nossa meditação. As mensagens oferecidas pelas três leituras de hoje são bem claras para todos nós. Há um Deus misericordioso. Há um Deus que entra, que mergulha, que perscruta o nosso coração por meio do Espírito Santo. Para mostrar-nos como nós devemos viver nesse mundo, para sentir na nossa vida cotidiana, um pouco também do reino de Deus, já aqui na Terra. O livro da sabedoria, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, mostra esse livro, a grandeza de Deus, a grandeza dele está na sua misericórdia. Seu agir misericordioso conforta e dá esperança a cada um de nós. Pois o perdão dos pecados que Deus lhe concede são imensos. E o perdão que vem de Deus por ser misericordioso é o sinal do infinito amor divino que sempre busca Deus resgatar os seus filhos e suas filhas. É nesse amor generoso, nesse amor divino que o Pai acolhe a mim, a você, a todos nós que somos pecadores. A pedagogia de Deus, a dinâmica de Deus, meu irmão, revela-o como um pai que não faz distinção das pessoas, mas ama a todos. Espera que se converta, espera que mude de vida. O olhar de Deus é um olhar de perdão, de misericórdia. E ele sempre nos conforta com a esperança de que todos podem experimentar o seu perdão. Não é para um grupo de pessoas da igreja. Não é somente para quem está incluso dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, dentro de um grupo, de uma organização, de uma nação. O perdão de Deus, a salvação é para todos, inclusive para os maus. Até o último suspiro daquele que é mau neste mundo, Deus sempre espera a sua conversão. Ah, padre, mas Deus não poderia mudar o coração daquela pessoa? Claro que pode. Deus é bom, mas por ele ser tão bom, ele dá a você o direito da escolha. O livre-arbítrio, se você quer, você é perdoado. Se você não quer, Deus respeita a sua decisão. Por isso que ele é bom, por isso que ele é misericordioso, por isso que o seu amor é divino. Não depende dele, depende de nós querermos a mudança e aceitar esse pai amoroso, misericordioso na nossa vida. Que ninguém nesse mundo abra a boca para dizer, ninguém me ama. Meu irmão, o primeiro a te amar, desde os primeiros momentos da tua vida, é Deus. Até o teu último suspiro, Deus vai te amar. Não seja ingrato dizendo que ninguém te ama. Pois Deus te ama primeiro, agora e para todos sempre e até na eternidade. Já na segunda leitura, São Paulo, hoje, ele considera também que o agir misericordioso de Deus é explicitado na ação do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Cada um de nós que se abre ao Espírito Santo de Deus, que orienta, que é o nosso advogado, que é o paráclito, é aquele que atualiza as coisas para nós. Ele revela o amor de Deus em nossos corações. Deus chega à intimidade do ser humano, vê-lo como ele é. Não para condená-lo, mas para salvá-lo. Deus é aquele que sente compaixão, como Jesus sente compaixão por nós. É aquele que se coloca no lugar de quem está sofrendo, no lugar daquele que é pecador, no lugar daquele que precisa do seu amor. E ele vê no íntimo do nosso coração as nossas necessidades. Assim, a misericórdia divina é considerada não só como uma fonte de vida, mas como força que penetra no íntimo do nosso ser e nos faz viver uma vida nova, que faz novo. Eis que faço novo a todas as coisas, só o Espírito Santo, pelo poder de Deus e por nosso querer, possamos ser essa criatura, esse homem, essa mulher nova. É sempre bom lembrar que neste mundo em que nós vivemos, está sempre presente a realidade do bem e do mal, do certo e do errado e de tantas outras situações que agradam e desagradam a Deus. E essa liturgia deste domingo vai animar você, a minha, a todos nós, que servir o Senhor, devemos buscar o Senhor, devemos servir Ele, esperar também com paciência, assim como aquele homem lá da parábola do Evangelho esperou o tempo certo para arrancar o joio do meio do trigo. Nós também devemos ter essa consciência, o esperar de Deus. Não queira que Deus faça as coisas num toque de mágica na tua vida. E outra coisa, aquilo que você acha que é bom para você, às vezes não é. Por isso que Deus retarda e não lhe concede, porque se Ele concedesse hoje, amanhã poderia desviar você do caminho do céu, do caminho da salvação. Então, espere a vontade de Deus acontecer na sua vida, meu irmão. Que essa liturgia deste domingo fortaleça esse teu compromisso, esse teu conhecimento e que você possa sempre semear boas sementes para que o reino de Deus, Ele produza muitos frutos de bondade. Se o nível do amor está baixo no mundo, é porque eu, você, todos nós, estamos amando pouco. Estamos demonstrando pouco amor nas coisas de Deus. Como discípulos e missionários, pelo batismo que você se torna missionário, você é chamado a semear a boa semente, mas sempre confiando na graça de Deus. Sem a pretensão de termos a última palavra sobre as pessoas e sobre as situações. Eu fico triste, porque tem muitas pessoas no mundo que se colocam no lugar de Deus. Criticam Deus. Se revoltam contra Deus. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite isso? Ele permite para que nós, humanos, mudemos nossas atitudes, nossas ações. Deus pode tudo, mas Ele quer que você seja o agente da história, assim como Ele respeita você de querer ou não chegar ao céu, Ele dá o direito de você viver desse mundo e fazer a tua parte, fazer o bem. Para que a colheita seja farta, é necessário que eu, você, sejamos agentes da justiça do reino. Porque Deus é justo. Deus não brinca conosco, a qual faz brotar sempre vida nova para todas as pessoas. O evangelho de hoje tem três parábolas, mas nós ouvimos somente duas parábolas. Nós ouvimos o relato, o padre leu somente uma, que é a parábola do joio e do trigo, que é a mais importante, da semente, não é? Temos aí, mais adiante, a da mostarda e do fermento. Através dessas três histórias, simples, ligada à vida do povo, Jesus nos fala da bondade do Pai, da paciência do Pai para com você, meu irmão, minha irmã, que somos filhos e filhas desse Pai maravilhoso. Mais uma vez, no evangelho, Jesus ressalta a misericórdia de Deus e faz questão de mostrar para você, para mim, para nós todos, como ele é tolerante. Deus é paciente, é misericordioso. O nosso Pai tem uma paciência de Jó. Até o último instante, esse Pai amoroso estará esperando pela conversão de seus filhos e de suas filhas. Um Pai que confia e que quer todos nós, eu, você, do lado dele. Sabe aonde? Na glória celeste, meu irmão, minha irmã, lá no céu. E essa primeira parábola do joio e do trigo fala claramente da presença do bem e do mal no meio de nós. Mostra que os maus estão sempre presentes entre os bons, exatamente como o joio no meio do trigo. O mal, ele sempre estará presente na comunidade, no trabalho e até mesmo dentro dos nossos lares e, por que não, no coração humano. O bem e o mal caminham sempre na mesma estrada. Mas é preciso embarcar no ônibus da bondade, da caridade, do amor, da ternura de Deus. Mesmo tendo o mal no meio de nós, Deus sabe, ele é paciente e aconselha, e aconselha-nos a esperar na hora certa. Deixa os discípulos falar, Senhor, queres que arranquemos o joio? Jesus disse, não, espere na hora certa. Às vezes nós queremos que o mal, aquele que é mal da nossa comunidade, suma da nossa vida, que morra e desapareça, não é assim? Jesus diz, deixa os dois juntos, deixa. Uma hora vai ser separado, uma hora vai ser arrancado, vai ser queimado, porque se arrancarmos agora do meio de nós, pode ser que alguns inocentes podem morrer juntos, podem se perder juntos. Então, na hora certa, no momento certo, você, Deus vai fazer a colheita. Eu não sei, quando eu vou para o sul, quando eu passo ali na região do Paraná, norte do Paraná, não é, no centro-oeste do Paraná, eu vejo aquelas plantações de trigo maravilhosas. Eu não sei se você nunca viu uma roça, aquele morro assim, se perdendo de trigo, as espigas, todas elas, quando ficam maduras, elas caem, parece um ouro. E o joio, ele não cai, ele não desce, não fica torto. O trigo, ele fica torto por causa do peso das sementes do trigo. O joio, ele fica xoxo, ele fica em pé. Por isso que Jesus diz, no tempo certo, na hora certa, nós vamos primeiro arrancar o joio, para depois colher o trigo. Assim são as pessoas más, não tem o amor de Deus. Por isso são xoxa, fazem o mal, não serve para nada. Assim como o joio é jogado fora, é queimado, não tem o produto ali, a semente, porque é vazia, é seca, é xoxa. Assim são as pessoas que estão conosco, o mal presente no meio de nós. Por que as pessoas são más? Não se abriram à graça de Deus, o coração, ao amor, à ternura de Deus. Deus é paciente para conosco e aconselha-nos a esperar na hora certa. Deixam que cresçam juntos para que, na hora certa, possamos arrancar o mal do meio. Essas palavras de Jesus aqui para os discípulos, elas nos ajudam a ter cautela, cuidado, ter respeito, até mesmo com aqueles que nós chamamos de maus. Meu amado, minha amada, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Chegará o dia da colheita, quando então os maus, eles serão ceifados e lançados ao fogo. Porém, Deus é pai, como eu já falei, e não quer perder nenhum de seus filhos e filhas. Deus é aquele que espera pacientemente que todo o pecador, a pecadora, se converta e viva. Ai de nós, se não tivéssemos esse Deus paciente, esse Deus que tem paciência para conosco. Ai de nós, se formos julgados, do mesmo mal que nós julgamos os outros. Ainda bem que Deus não é assim. É difícil ter que admitir, meu irmão, minha irmã, que somos intolerantes, que queremos que aqueles no qual chamamos de maus, se convertam imediatamente. Nós julgamos e condenamos com muita facilidade, diferente de Deus. Deus olha o coração e nós julgamos as atitudes das pessoas externamente. Queremos tanto a conversão do próximo, que na maioria das vezes, esquecemos também da nossa própria conversão. Felizmente, Deus não é assim. Deus sabe esperar. E através das parábolas de hoje, nos ensina a ter paciência, a ter misericórdia. Jesus nos fala também que o fermento transforma a massa e converte o pão. Assim como que a massa é jogada lá, o fermento é jogado na massa e a massa cresce. Por que Jesus está falando do fermento na massa? Porque ele quer que o teu coração se converta. Você viu quando joga o fermento lá no meio da massa, o que acontece? Há uma mudança ali dentro e transforma num pão maravilhoso. Quanto mais bate, quanto mais fermentado está, mais descansa o pão, mais ele vai crescer. Jesus está dizendo também, precisamos do fermento da conversão interior do nosso coração. Às vezes nós queremos que os outros se convertam. Mas é preciso que o fermento da mudança caia também no nosso coração, na nossa vida. Assim como o grão de mostarda, tão pequenininho, ele cresce e as coisas de Deus começam sempre das pequenas coisas, meu irmão. O grão de mostarda é tão pequenininho, mas com a paciência, com o tempo, ele se transforma. Ele cresce, se agigantam e se transformam numa grande árvore que até os pássaros vêm fazer os seus ninhos. As coisas de Deus acontecem devagar, mas Deus vai fazendo a sua obra. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem prático para você entender. Desde o dia 15 de março, que nós estamos sem missa. E nós começamos a acreditar na força e no poder de Deus. Você que me acompanha agora pela rede Santa Rita de Comunicações, também pela web rádio. Veja quantas maravilhas Deus começou a fazer aqui. Não quero que seja muito longe. Aqui. Quantas coisas boas aconteceram. Nós montamos os nossos estúdios da rede Santa Rita de Comunicações. Compramos três câmeras. Compramos aí as cortinas para montar. Compramos microfone novos. Compramos aí tantas outras coisas, cobertura aqui para transmitir, computadores. Usamos tantos fios de fibra ótica. Fomos comprando tudo aos poucos. E as grandes celebrações, outros canais de rádio e TV se juntaram a nós. A rádio difusora, a TV educadora, que transmitiu a trezena de Santa Rita, a missa. Quer dizer, desde o início, a gente começou a acreditar e a confiar nas coisas de Deus. E fazer o melhor. E hoje chegamos a tantos lugares que você não imagina. Chegamos na África, chegamos na França, chegamos em Portugal, chegamos nos Estados Unidos, chegamos até mesmo nos países da América do Sul, no Brasil, outros estados, de norte a sul. Chegamos a ter picos de 42 mil visualizações dos nossos eventos. Pessoas que eu não conheço. É o reino de Deus que vai acontecendo aos poucos. Que vai fazendo aos poucos acontecer a sua graça. E hoje nós temos milhares de irmãos de fé, ouvintes da rádio, da web rádio, das plataformas do YouTube. Tudo isso acontece graças à sua colaboração, à sua ajuda. Graças à sua oração, ao seu empenho, naquilo que era um grãozinho de nada, no qual a gente nem sabia mexer nesses canais. Uma pequena sementinha cresceu e leva a palavra de Deus para milhares de pessoas que eu nunca vi e nem conheço. Essa é a boa nova do Senhor. Essa é a sementinha que o Senhor plantou aqui para você que está me ouvindo receber a sua palavra e ser evangelizado. Que Deus te abençoe grandemente. Que você seja sempre do bem, porque quem faz o bem faz história e chega ao céu. O que você é? E o que você está sementando ao céu? Que você é um tecno.